Fora, fora de mim Lá de dentro para fora, fora de mim Lá de dentro para fora, fora de mim Já tô segurando a bola Toda a marra que me enrola Porrada se mete agora Nada é como parece, tá aí Vai dando tapão na cara Desce, sobe e me arraixa Lá de dentro para fora, fora de mim Fora de mim Fora de mim Lá de dentro para fora, fora de mim Fora, fora de mim Nada é como parece, tá aí Lá de dentro para fora, fora de mim Fora, fora de mim Fora, fora de mim Fora de mim Fora de mim Fora de mim Fora de mim